Isto era suposto ser um desafio de 30€, mas o meu marido esticou-se um bocadinho e passou a ser um desafio de muitos€ mais, que vocês vão ver aqui para a frente. Curiosos, eu também fiquei quando vi o tamanho do saco que ele trouxe. E posto isto, não se esqueçam de subscrever ao canal, é muito importante para nós, o nosso canal está a crescer, somos bebezinhos, estamos a começar agora e todo o apoio é muito importante para nós. Por favor, subscrevam e deixem o vosso like, é mesmo muito importante para nós. Hoje estou de cara lavada, estou num cenário completamente branco, porque este cenário à minha volta, que é o meu closet, está em construção, andamos a fazer algumas alterações, inclusive falta muita coisa, falta a minha secretária, falta o meu espaço para arrumar as minhas bagulhagens, estão a começar a crescer e então isto anda assim um bocadinho confuso, então neste momento é o que eu tenho. Mas vai dar para gravar, eu tenho a certeza que sim, mas vocês vão compreender este truco e assim, mais complicado. Então eu dei 30€ ao meu marido e pedi para que ele fosse a primar comprar-me um outfit. Ele andou por lá devagar a ver, disse que havia muita coisa gira, ah e por menor, eram 30€ um outfit nos saltos, ou seja, ele só podia comprar promoções. Ele comprou tudo o que não estava em promoção, ou seja, o budget dos 30€ explodiram e ficámos com um, dois, três, quatro outfits diferentes na nova coleção da primar. Portanto, como podem ver, isto não é um desafio dos 30€, talvez mais para a frente consiga fazer, mas neste momento não é. Foi um desafio dos 30€ falhado. Mas pronto, também gostei de tudo o que ele comprou, eu vou-vos mostrar e espero que gostem também. Portanto, vamos lá. Eu vou começar já por-vos mostrar estes brincos lindos que ele comprou. Bom, eu confesso que ele comprou outros brincos, mas o que aconteceu foi que eu não sei onde é que eles estão. Isto está caótico à minha volta, eu tenho roupa em todo o lado e eu não sei onde é que eu pus os outros brincos, mas eles vão-me aparecer e eu vou-vos mostrar onde é que seja no outro vídeo, porque eles também foram esses e umas luzinhas que ele comprou para o cenário que estavam em promoção, foram as únicas boas coisas. Estes brincos, eles custaram acho que 4€, eu acho que eles custaram 4 ou 3€, eu não tenho a certeza. São da nova coleção, eles são muito, muito giros, eu gostei deles e achei muito giro ele lembrar-se de pormenor de um acessório. Como primeiro conjunto, ele comprou-me uma saia, que é esta saia de ganga, é aquela ganga que parece que está suja, meio suja. Ele comprou-me esta saia de ganga, muito gira, que eu gostei imenso. O meu tamanho é o 40, como vocês já sabem, a saia custou 11€, é muito gira, é de ganga, ela tem uma cintura subida, que é o que eu gosto mesmo, porque acho que veste muito bem e eu o sinto mais segura quando tenho cintura subida. 11€, muito gira. E para fazer conjunto com a saia, ele comprou-me este cropped, esta t-shirt cropped, muito gira, que diz perfection, da forma normal e depois de cabeça para baixo. Esta t-shirt custou 2,70€, ela é num marinho muito giro. E fizemos então um conjunto, que foi este, que eu achei que ficou muito fofinho e eu gostei bastante deste conjunto. Confesso que é mesmo o meu estilo bem descontraído, bem relax, é mesmo o que eu gosto de vestir. Depois, como segundo conjunto, eu usei novamente a saia, porque esta saia dá praticamente com tudo. Eu usei a saia com esta camisola, isto acho que é uma camisa, é uma camisa mas não é aberta totalmente, tem uns botões, não sei bem o que chamar, uma blusa. Neste tom de verde, é um verde escuro, um verde bem escuro, bem giro. Esta camisola custou 9€, ela também é muito gira. O meu também é o 40, também, de camisola. Eu achei ela muito, muito gira. E dá para usar com tudo, tanto num estilo mais descontraído, como num estilo mais rajadinho para sair. Para complementar o segundo look, temos este cinto, que é muito giro. Este cinto eu já tinha visto, há algumas youtubers comprarem. Eu não sei, o meu marido achou ele super giro e trouxe também. Confesso que eu tinha gostado muito de vê-lo e confesso que fiquei muito contente de ver no saco. Este cinto custou-me 6€, achei muito barato, achei um preço super acessível. Ele abre dos dois lados, abre tanto para este lado como para este. Ele agora está aqui com o selo, mas ele abre para os dois lados. Eu preferi, ele comprou o tamanho L, está um pouquinho grande, mas eu, como vos disse, eu prefiro assim mais folgadinho do que propriamente muito justo, ou justo à barriga. Portanto, este ficou muito bem com a saia de gangue e tenho a certeza que ele vai ficar muito bem com muitos mais looks e com muitas mais peças. Para terceiro look, ele escolheu este vestido, que é com um zíper até abaixo, tem um feixe até abaixo. O preço dele foi 19€. E o que é que aconteceu? Ele já me tinha trazido o vestido. Eu gosto muito dos bolsos, porque eu gosto imenso de vestidos com bolsos. Ele é de uma gangue, é pesadote, dá para usar com colãs, com uma blusa por baixo, com um casaco. Mas ele é daquela gangue grossa. Este vestido, ele trouxe no tamanho 40, só que o 40 ficava completamente justo. O que é que eu chamo justo? Os braços estavam um pouquinho justos demais, o resto sentava bem, só que eu preferi trocar. Só que ao trocar, eles não tinham o tamanho acima que era o 42 e eu resolvi trazer o 44. O 44 ficou muito grande, mas eu sinto-me completamente confortável nas mangas. E a nível de cintura, eu prefiro ajustar com o cinto. Ele está muito largo na cintura, mas eu prefiro ajustar com o cinto, porque prefiro que ele esteja assim mais soltinho no corpo do que propriamente justo. Depois, ele inspirou-se no look que estava no manequim e comprou este vestido, muito, muito giro. Então, que ele tem assim este padrão, não sei se flores, manchas, acho que são flores. Este vestido custou 14€ e ele é no tamanho 38. Isto que aconteceu foi que ele comprou no tamanho 40, mas ele ficou largo. Então, ele voltou para trocar pelo 38. Este vestido foi feito um conjunto com estas botas, muito, muito giro. São o mesmo, vamos ver, cara. Elas são de um vinho. Elas parecem enormes. Disse são enormes, porque eu calço a 41. E elas parecem grandes e elas são realmente grandes. Eu calço a 41, eu tenho 1,80m, portanto sou uma pessoa alta, tinha que ter um pé grande. Mas eu achei elas muito giras, o pormenor dos atacadores serem diferentes da cor da bota em si. São muito confortáveis, são quentinhas. Eu vou usá-las muito no outono para fazer looks, vão dar para fazer looks espetaculares. Pelo menos na minha opinião, eu assim o acho. Eu gostei muito, elas custaram acho que 18€ ou 19€. Acho que já não está aqui o papel, porque eu tive que arrancar. Mas eu acho que elas custaram 19€. Todas as peças são da nova coleção, como eu vos disse. O que não era da nova coleção, é só os brindos que eu não sei onde é que eles estão. E as luzinhas que ele me comprou, depois vocês vão ver no cenário. É incrível como é que eu em julho estou a usar uma camisola de manca comprida. Parece mentira, hoje está um dia de chuva, está um dia feio e está frio. E eu estou aqui a mostrar coisas já de outono da nova coleção. Eu espero conseguir ainda ir aos saltos. Neste momento é o que temos, já a nova coleção. Mas eu espero ainda aproveitar o restinho dos saltos, tanto na primar como na lefties. Eu não sei como é que vai ser, como é que eu vou-me conseguir desarrascar com os saltos. Como vocês sabem, eu tenho pavor de muita gente. E isto já está tudo muito escolhido. Já há muita coisa que não há, muita coisa que deixou de haver, não é? Principalmente as coisas mais giras já foram. Mas como eu normalmente tenho sorte a nível de sapatos, porque os tamanhos grandes ficam para o fim. Tenho tido sorte nos tamanhos, porque eu quando gosto de uma coisa assim, por exemplo, quando eu vou comprar roupa, se não houver um M e vejo um L que me sinta mais confortável, até prefiro comprar o L. Portanto, eu até consigo-me desarrascar mais ou menos nos saltos. Bem, eu fiquei muito contente a variar. Ele tem melhor gosto do que eu. São coisas que eu iria olhar e talvez não me chamasse tanta atenção, ou que nem sequer desse hipótese de experimentar. Mas fico muito contente de ter sido ele a escolher, porque eu gostei realmente das coisas. E vestidas ficaram ainda mais giras. Estes desafios são muito engraçados, só que ele da próxima tem que se focar no orçamento. Porque deixa de ser o desafio, não é? Mas eu vou falar com ele para ele voltar a fazer o desafio e tenho a certeza que ele vai sair muito bem. Eu adorei as botas, eu adorei os brincos, eu adorei tudo. Acho que tudo combina na perfeição. O que é que eu posso dizer? Os preços. Ele no total gastou 88€. Foi uma facada no meu peito que foram 55€ acima daquilo que eu... 55 não. 58€ acima daquilo que eu lhe tinha dado. Mas tudo bem. Com isto, espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado das novidades na Primark. Eu espero mostrar-vos muito mais. Mas só me resta despedir de vós deixar o meu grande beijinho. Relembra, por favor, que subscrevam o canal. Deixem o vosso like. E nós vemos por aqui para a próxima. Tchau!